Música Salve rapaziada, beleza? Cristian DML na área, trazendo aí mais um episódio da nossa série O Colono E hoje aí, finalmente, começando a colheita do milho Aí, a tão esperada colheitadeira Finalmente consegui comprar minha própria colheitadeira Show de bola, quem acompanhou aí o último episódio já viu aí A gente recebendo ela E eu tinha ligado pro Hugo e o Hugo tinha ficado de vir me ajudar Aqui a me ensinar, né? Mas o Hugo não pôde vir Teve um compromisso Não pôde vir, mas daí eu vou ligar pro Gio O Gio sempre me ajuda aí E o Gio já vai vir aqui mesmo pra puxar aqui com o caminhão dele Eu vou ver se o Gio já me ajuda a colher aqui também E me dar umas dicas aqui Mais ou menos por cima eu sei, né, cara? Só que eu só tenho medo de fazer alguma cagada Se alguém puder me dar umas dicas ali Só pra mim não fazer nada de errado É sempre bom Deixa eu ligar aqui pro Gio, então Alô? Gio? Alô? Tá ouvindo? Opa, tô E aí, Jean? Já tá vindo ou não? Não, não, não Eu mandei o João aí, meu empregado Que eu tô ocupado aqui Ele já tá vindo aí, já Já tá vindo? Já E esse João, ele colhe também? Ele tem noção de máquina? Sim, sim Ah, não? Então tá tranquilo Não te assusta Tá, não Então tá Quando é que vai vir aqui pra olhar a máquina nova? Bah, mas nem esquecer Tô meio ocupado agora Esse dia Tá, não, não Nem esquenta Nem esquenta Uma hora que der eu vou aí Então tá Beleza, então Valeu, João Valeu, Jean Tchau Tchau Bom Esperado Que a pouco o João deve tá chegando Então Se eu disse que ele já tava vindo Será o homem Até ele ali já Tudo Tudo Opa Boa tarde Boa tarde Tudo bom? Tudo certo? Tudo certo também Ô, João Bota o caminhão Tem uma estrada lá Entre as duas lavouras Estaciona o caminhão lá no meio Mas antes Só me dá uma mão aqui Chega aqui na máquina O Jean falou que tu sabe colher Eu só ia ver Se tu dava uma mão aqui Levava ela ali pra lavoura Iniciava colhendo ali Só pra me dar umas dicas Me explicava ali Ó, aqui é baixa plataforma Aqui é isso Aqui é aquilo E depois eu sigo colhendo Só pra me dar Tá, beleza Dá pra me dar um auxílio rapidinho Aí qualquer coisa Eu ia pegar Que um amigo meu Ia vir aqui me ajudar Mas ele teve um compromisso Não pôde vir E aí eu ia dizer Que de repente Qualquer coisa Tu Ou tu Saia colhendo ali Um pedaço Colhia ali um pouco Da lavoura E aí depois Eu puxava com o granelheiro E aí depois Depois que enchesse ali A primeira carga da máquina A segunda carga Daí já deixa pra mim Que daí eu me grudo Bem louco colhendo Tem que aprender Não adianta, né? Beleza Vamos lá então É Sobe na máquina Então Vamos lá então Já liga aí O trambolhão aí Tá ligado aí bicho Tá, vamos lá Vamos ver se tu sabe Colher menos E aí depois O cara busca aqui O caminhão Acho que ali Não vai provar o trânsito Tá na cerca Tá na cerca, hein? Ui Tá um resinho Se ela não faz a morte Ah, não É E tracionada Ela é bem mais complicada Ela já não tem Tanto jogo, né? É Ó, iniciar colhendo ali Por qualquer pedaço Da lavoura Importante é colher Onde achar Que dá pra entrar colhendo Já entra colhendo Já Aí colhe um pouco ali Até faz o seguinte Vai colhendo um pouco Que eu mesmo busco o caminhão E eu já tiro a lona nele Já desenlona E já deixo ele lá em cima Já Tá Tem o eixo dele Tem que baixar também Ah, bom Então tá Eu só vou trazer o caminhão pra cá Então E eu deixo tu colher um pouco Aqui então Tá, vou ver aí tu Quer apegar aí? Não, não, não Vai, vai Eu vou só ficar olhando Tu Vou ficar só olhando Tu trabalhando aqui um pouquinho E aí eu vou vendo Aí eu aí então Aí ó Agora sim Só pra mim olhar ali Como é que vai estar Ali se vai estar colhendo bem Ou se não vai Vai estar botando fora Deixa eu lá dar uma olhada lá Eu só caí uns grãos de mil Aqui dentro Uhum Deixa eu descer lá Será que vai render? Tomara Ó, é Tá aparecendo ali já Deixa eu descer lá Pra dar uma olhada lá Deixa eu ver aqui Não tá botando muito fora Não, não Tá tranquilo Vou acolhendo aí, João Vou lá buscar o caminhão pra ti Pode seguir colhendo aí Vamos lá buscar o caminhão Ah, ainda bem que o João vem Pelo que eu tava olhando ali Porque ele ia apertando ali Nas palancas Mais ou menos Acho que eu já sei Já tinha feito o teste Já sei onde é que liga ali A trilha Já sei onde As marchas mais ou menos Eu já Indo pra frente e pra trás ali Eu já vi mais ou menos Como é que é Acho que eu vou me achar Olha Lembro como é que dirige o caminhão Não tem tempo que eu não dirigia Ah, um desses aqui Que era o canal pra mim Nossa Esse aqui Olha o caminhão dele Tá por aqui acima Vou deixar bem na estrada Pra não estrovar ali Pra que alguém queira passar na estrada Lá no João Ah, não O João Daí o João Acho que vai descer Colhendo Aí o cano já fica Virado pro lado certo Vou pegar o trator lá Depois eu já subo lá E aí vai ser comigo Ah, rapaziada Vocês não tem noção Da felicidade que eu tô A gente tá vendo assim Olha Eu aí com meu trator Tracionado Meu granelheiro Minha colheitadeira Olha Parece até um sonho Cara Bom, o cara trabalha pra isso Trabalha pra adquirir Olha aí Hoje estamos aí Nem diz o outro aí Colhendo os frutos Trabalho Vou lá em cima Vou manobrar ali Já vou Só falar pro João Calcando Depois ele Pra me pegar um pouco Só pra mim ver Como é que tá o milho Deixa ele chegar lá embaixo Chegar lá embaixo Daí eu Falar pra ele parar Ô, João Opa Quando chegar aqui embaixo Tu só para Estica o cano Eu vou Beleza Eu vi que não encheu ali ainda Mas é só pra mim pegar E dar uma olhada Como é que tão ali Como é que tá saindo ali Eu já vou olhar Certinho ali Então ele já volta Peraí Pra mim ver Como é que tá ali Os grãos Tá certinho Tá mágico É ruim Pra ver melhor Ah, mas tá bem bonito Bem limpinho Ó, máquina limpa Bem limpa Pô Show de bola Cara E aí, João O que tu me diz Da máquina Foi uma boa compra Foi, foi Colei bem a bicha Ah, daí sim Bom, João Cole mais um pouco Aí só pra mim Vendo aqui Como é que é Deixa eu tirar o massa Dali E aí eu vou ficar Vou ficar te observando Aqui colher Pra mim aprender E aí depois Eu taco sozinho Então Já vou tirar o massa Aqui E pode sair colhendo Olha toda a beirada Da lavoura E já volto Vou tirar o massa Aqui Beleza Tirar o massa Aqui pra não estrovar É aqui Um pouco Isso E vai Precisa O busco aqui Também Depois Vou olhar aqui Tá bom Tá Tô tendo nada fora A máquina tá limpando bem Estamos grande Bota com a ficha, João Bota com a ficha Embora Vamos lá, então Bom, rapaziada O episódio de hoje Vai ficando por aqui Dei uma largada aí Na colheita do milho O João aí Vem aí pra nos dar uma mão Nos ensinar Ele vai colher um pouco Em toda a volta da lavoura aí Pra ele me ensinar aqui Agora ele vai Me explicar aqui Como é que funciona Tudo certinho Vai me dizendo aqui E no próximo episódio aí Eu já vou tá criando coragem aí E vou tá colhendo sozinho já Tá trabalhando sozinho E rapaziada Sempre lembrando e pedindo Deixem o like Se inscreva Quem não é inscrito aí no canal Dá essa moral E essa força aí pra nós E agradecer também A presença aí do João aí Valeu mesmo aí João Brigadão aí O João que é um É um membro lá do canal E quem quiser fazer Como o João fez Só ir lá no nosso Instagram Chamar nós lá no privado E tá tudo certo E combinar aí Sempre lembrando rapaziada Que tem muita gente pedindo Então Digamos que se eu não conseguir Gravar com todo mundo Na mesma semana É porque é muita gente Mesmo pedindo Rapaziada E eu fico muito feliz Com isso daí Então o pessoal tá gostando E tá assistindo Tá deixando o like Tá ajudando muito aí No crescimento da série Beleza rapaziada É isso aí Eu sou o Christian Da ML Mod Espero vocês no próximo vídeo Ou live E eu fui Valeu rapaziada E eu fui